Um dia especial. Crianças por toda parte. Palmas em libras. Docinhos, bolo, balões. Tudo muito bem decorado para receber Arthur, de apenas dois anos. Uma festa à inclusão. O caso de Arthur chamou a atenção da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Servidores e colaboradores do ministério se juntaram à ministra e organizaram, por meio de doações, uma festa para o menino, que não foi convidado para a festa de aniversário de um colega de escola em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por ser autista. O desabafo da mãe viralizou nas redes sociais e foi esse relato que comoveu a ministra Damares e os integrantes da pasta. Quando leram a história, sabe? Quando leram na internet, eu vi lá e lembram os nossos servidores aqui. Nós temos um dia, né? Quem sabe? E está dando a vida para essas crianças. E eles disseram, isso não pode passar em branco, ministra. Tudo foi feito pelos servidores. Não tem um centavo de dinheiro público nessa festa. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, lembrou que Arthur passa a ser um símbolo da luta contra o preconceito e a favor da inclusão. Que o Arthur virou um símbolo, né? Um símbolo de como é importante, como precisamos trabalhar para a inclusão das crianças e dos adultos, né? Mas dos seres humanos, dos brasileiros, com algum tipo de necessidade especial. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, interromperam as agendas para participarem da festa e deixaram para a família de Arthur uma mensagem de coragem. Mas eu estou muito feliz em poder conhecer vocês. Sei que vocês, como família, passaram por momentos muito difíceis. Mas a história de vocês, com certeza, vai ajudar na visibilidade às lutas de cada dia para quem tem filhos com algum tipo de deficiente. Então é um momento de encontro, de pessoas se conhecerem, entenderem os problemas. e, tendo Deus acima de tudo, eles serão resolvidos. Muito obrigado a todos vocês.